Eu sou o Emmanuel Silva, tenho 26 anos e vou representar Portugal nos Jogos Olímpicos de 2012 na modalidade de canoagem, na prova K a 2.000 metros. Esta é a terceira vez que participo no maior evento multidesportivo do mundo e conto com o vosso apoio para alcançar o cheiro.